Bom família, é o seguinte aí, começando mais um vídeo aqui pra vocês Mano, eu tô fazendo aquele rolezão de mini-moto Caraca, ó Tô acelerando, só que só, mano Ó, ó Uhul Mano, é o seguinte Resolvi pegar minha mini-moto pra dar uma volta Dá um rolezão insano aí com a minha mini-moto Porque faz tempo que eu não ando com ela E eu também não vou ficar só trancado em casa lá, fazendo festinha Janta tá curtindo lá, mó tranquilo E eu tô preso dentro de casa lá Vai se lascar Daí eu peguei a mini-moto pra dar um rolezão, mano Hoje é, sei lá que dia que é hoje Nem lembro mais Mas tô dando um rolezão de mini-moto aí, ó Meu Deus, a mini-moto tá ansio Uhul Família Depois eu vou lá na casa do Janta Porque, mano O Mike tava com o Mike no churrasco Mas eu acho que ele Que ele já saiu E eu tô tramando um bagulho aqui muito doido Que eu vou fazer Mas eu vou contar pra vocês Só quando eu chegar lá E se der tudo certo Senão eu nem vou postar esse vídeo Senão esse vídeo nem vai pro ar Primeiro... Opa, entrei na rua errada Vai, vai nessa aqui mesmo Vai, vai Uhul Meu Deus, a matinha tá arrancando Deus do céu Saudade de fazer trilha com ela, mano Lá no Takalepau Lá no... Eita, pegando Trilha no Takalepau é insano, mano Não tem Não tem outra trilha melhor Que no Takalepau, mano Ó, no Takalepau chega a doer os braços Mas então Eu quero chamar duas pessoas Pra fazer a cumplicidade Dessa ação que eu vou fazer É... Eu vou chamar o Boca de Traíra E o Índio Porque é os dois que eu confio, né? Tá ligado? É os dois que eu confio E se der tudo certo Eu vou fazer isso Eu acho que eles... Eles disseram no... No vídeo passado Que eles iam estar no campinho Porque daqui a pouco Acho que já é duas horas Eles disseram que eles iam ter treino Então eu vou lá Atrás deles Eu já vou dar a volta aqui já Deixa eu olhar aqui Pra ver se não tá vindo o carro Eu já vou lá dar a volta Eu vou lá atrás desses moleques, mano Vou lá ver se eles estão no campinho Porque eu vou precisar da ajuda deles Ó, ó Quebrar, ó Opa Quebrar aqui Jogar aqui Vamos lá no campinho, família Vamos lá Vamos lá, família Vamos lá atrás do Vitinho E do... E do Índio Tomara que eu ache eles lá Ou se eles foram pra casa primeiro Eu não sei O rapaz já saiu lá de casa Foi uma tarde de insana Pô, foi uma tarde top demais, mano Aí se lascar Pô, piscininha lá na sacada do Jonathan E mais um monte de coisa Ó Ah Vou chegar aqui o campinho? É, aqui o campinho Vamos chegar ali E vamos ver se eles estão ali Porque eles disseram que eu ia estar aqui Hoje à tarde Ó lá, uma piaçadinha lá Ó lá, eles lá Ah, achei Ó, Índio, ó, boca Vem cá Os dois aí, chega aí Ó, chega aí Tá aí, Índio, beleza? Ó, vocês topam fazer um bagulho comigo? Eu não posso contar ainda, mano Mas é relacionado ao Jonathan É É, vamos? Vocês topam? Topam mesmo? Então vamos lá pra casa dele, então Segue eu aí Vambora lá Ah, família Ainda bem que eles toparam Vambora Vambora, família Vambora, família Tomara que se Eles não podem O Mike não pode estar lá Então vamos lá, família Quando chegar lá Eu mostro pra vocês O que eu vou fazer Família, cheguei aqui A motinha tá aqui, ó E eu tô com o controle da chave Tem que torcer que o Mike saiu, tá? Se o HB20 estiver aqui É que ele não saiu Não vem aqui pelo buraco Olha pelo buraco aí Não tá, Viado Não tá? Não tá Ah, então ele não tá aí, mano Então vai dar certo o meu plano Deixa eu tentar Ah, não acredito que eu perguntei o controle errado Nossa, eu peguei o controle errado Ah, não, peguei certo Boa, traz minha moto pra dentro, Mike Traz minha moto pra dentro Família Ô, calma aí Deixa aqui, ó Deixa aqui do lado Família Agora eu vou contar pra vocês Aqui, ó Eu quero dar uma volta Com essa aqui, ó Com essa música Com essa música Com essa música Com essa música Tá apreendada Ah, tá aberto Deixa Vai Ninguém Deixa Eu vou tentar jogar aqui Deixa eu ver com a gaveta Ah, mano Era pra estar nessa gaveta Ah, tá aqui em cima, ó Tá aqui, ó Deixa aí, deixa aí Joga aí Tá aqui, família Eu achei uma chave que você tem Ô, bota minha moto pra dentro agora Traz Passa essa família E as bikes? Grava aqui, Boca Grava aqui Coloca as bikes pra dentro Aham Mike, calma Coloca as bikes Ai, deixa eu entrar nesse dia Meu Deus do céu, cara O bagulho é pra ir lá Ô, segura a porta pra eu não bater aí, mano Tá Ó, família Cadê a chave? A chave tá aqui, ó Primeiro passo, né? Ai, ai Baixar o vidrozinho Pra escutar o barulhinho Tá bom Tá bom Fecha a porta Fecha a porta Que eu acho que não tem ninguém aí Mas é melhor fecha a porta Cuida o pé aí pra não bater A Archa não está no pé Eu sei Porta aberta Fecha a porta aí Acho que é essa porta aqui que tá aberta Fecha aí, bate aí Isso aí, família Vambora Vambora, vambora Vambora Bom, família Eu tô com o mustangão dele aqui Pega Pode se levar Ó Ah, papai Receba Mano, esse mustang... Ô, vai dizer aí, índio É da hora ou não é? Da hora pra caralho Meu Deus Deixa eu virar aqui, ó Mano, já deu umas três voltas já A gasolina tá quase acabando Ô, a gente não pode chegar no amarelinho, mano Senão ele vai desconfiar Se chegar no amarelinho ali, ó O ponteiro Tá no roxinho, tá vendo, índio? Então, não pode deixar chegar no amarelinho Porque se chegar no amarelinho Ele vai desconfiar Ah, andaram com o meu carro, tá ligado? Deixa eu virar aqui Tem que cuidar com essas ruas Tá cheio de buraco, cara Deus o livre Meu Deus, família Ó Ó, ó Ó, ó Ó, patrão Toma Ah, esqueça tudo, né? De nave Faz fora, família Ô Eu só não bordo no esporte Porque tá com pouca gasolina, mano Se tivesse até o bico Ixi Eu já ia derreter essa gasolina Ah, papai Viu, família O Jonathan acha que é o quê? Ele fica dando um rolezinho lá E não convida a nós Ah, não, ó Botar no neutrinho aqui, ó Ah, papai Deus o livre, família Mano, não quero nem saber, Janto Se você ver esse vídeo aí, pode ver Tô nem aí Tô dando um rolezão com o teu carro E tu tá aí, curtindo Ó, o Audi Um Audizinho Ih, esse daí é chinelo pra mim Chinelo pro meu V8 Sandalinha Agora é meu É chinelo Ah, não Gostou? Gostou? Ô, tio, você tá pintado de branco lá, família Ai, ai Agora vamos dar um rolezão aí, né Ai, ai Esqueça tudo, família Vamos ver no braço Hã? O quê? Acelerar tudo Acelerar tudo, ó Eu garrei, cara Que eu sou Que eu sou maneta Ó, tu viu? Só uma pisadinha, mano Só uma pisadinha Já dá um coice, cara Deus o livre, ó Ó, carro rebaixado Passa aqui, ó Ó Ah, você acha que eu não sei, índio? Seu parra Deixa eu fazer a curvia aqui Tem que coicar aqui o pé no freio pra não cuidar Ó, se liga Ó Deus o livre, família Mano, eu só tô andando por aqui Porque se eu sair ali pra avenida Vai dar polícia de certeza, mano Mas, mano Eu vou andar só por aqui Que já tá boa Tem uma retinha Dá pra acelerar Ah, meu Deus Já dá pra dar umas pisadinhas Agora já vou andar na praia, mano Ô, verdade, mano Um dia eu vou ter coragem De pegar e andar na praia com o carro Quando janta já ter dois carrão, assim, ó Eu vou catar um Assim, sem querer, sabe E vou dar um rolezão na praia, mano Agora, por enquanto A favela não venceu ainda, né Daí é só na quadra Ih, caralho Quase resbalou a mão do meu volante aqui Deus o livre, família Ó Ah, não Tá de fora Ô, índio, tá gostando? Tá da hora, né? Bah, mano Só voltou um energeticão, né? Quanto Se não se não Deixa eu parar aqui Uma novinha, né? Não, é verdade, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu puxar Será que o cartão dele não tá aqui? Pra não comprar um Um Red Bull Ah, não tá aqui Veiaco, né? Não deixa o cartão aqui Que sabe É, meu, sabe quem Ai, vamos lá Vamos dar uma voltinha Pelo menos a gente tá andando de Mustang Melhor coisa, né? Meu, que ar-condicionado ruim, né? Meu Deus do céu Deixa eu Nossa Agora sim Agora vai dar uma melhoradinha Agora vamos dar um peãozinho de carro Na tranquilidade Esqueça tudo, família Esqueça tudo Ai, ai Tá gravando isso daí? Tá gravando E agora? Mano, o Rafa vai postar esse vídeo, mano Não quero nem saber, Rafa Responsabilidade é tua de gravar De editar E a minha é de gravar Então Pra não passar em branco Eu vou gravar esse vídeo Olha aí É, mano Tem que ser, né? Se não, tá fora Família Vou dar só mais uma voltinha na quadra Eita, pega Tá pulando esse junk Dá só mais uma voltinha na quadra E vambora, mano Vamo vazar Porque se ele desconfiar Se chegar ali no amarelinho Eu tô lascado Deus do livre Os cara pensa que Um Ai, não vou falar, né? Que vai saber, né? Tenho 18 anos, família Esqueça tudo Aí Pô, meu carro, sabia, Índio? Da hora Da hora, né? Imagina Entrar no drift aqui, ó Opa, motinha Cuida aí Porque esse aqui é grande Esse aqui é uma barcona Fazer queimando o pneu Ó Joga aqui, ó Rebaixadinho, né? Joga pra lá Não, mas que volante duro desse aqui, cara Ó Corre, cíndio Tá aí fora Ó, fecha esse vidro aí Pra entrar o ar, mano Deixa eu fechar esse vidro aqui também Ninguém pode ver, né? Ó, se liga Agora tem que render Esqueça tudo, família Mano, vamos dar mais um rolezão aqui E é pau, mano Vambora Eita, família Esqueça tudo Ah, tá cozinhando meus pés Esqueça tudo Tamo aí, ó Tirando o laserzinho Ó, tem umas mina aí pra chamar Pra dar um rolezão Tem? Manda mensagem aí Manda mensagem tu, hein? Pega o celular lá dentro Chamar umas mina pra dar um rolezão De mustangão, né? Aí, esqueça tudo Meu, achei que era teia de aranha aqui, ó Deus o livre Meu, tá pegando fogo meus pés, família Mas vai se lascar Ô, isso daqui corre Vai se lascar Manda mensagem nisso aqui, eu vou ligar Manda aí, liga aí, liga aí Ah, família Mano, vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado a você que assistiu Agora, ô, Rafa Você não vai deixar de vão, mano Você vai postar esse vídeo aí Faz fora E é pro jantar mesmo Fica de laserzinho lá Eu vi piscininha, pá Eu tô cozinhando meus pés aqui, janta, ó Então, família, é isso aí Deixa o likezão Se inscreve no canal Eu tenho que ir embora logo Que meu pé tá pegando fogo Mano, deixa o like Se inscreve aí Vou ficando por aqui Muito obrigado E olha lá, valeu Fui E olha lá, valeu E olha aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho